Oi pessoal, eu queria demonstrar para vocês toda uma dedicação à Lagoa dos Patos. Não foi só de barco não, cara. Quando eu não tinha barco, por isso que eu disse, tem que fazer o que tu gosta. Desculpa, meus cachorros. Quando eu não tinha barco, eu fiz isso aí de bicicleta, cara. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, sabe? Nessa parte aqui, ó. Viajo ao Farol de Solidão Mostardas, 2005, tá? E, ó, 2005 em abril, ó. Tá? Aí, ó. Todo o diário. Aqui eu tenho muitos outros de muitos lugares, né, que eu já pedalei também. Tem lá a Garopaba, a Pinheira, mas é outra história, essa travessia. Em outra parte da navegação, mas essa aqui, ó, quero mostrar a Lagoa dos Patos para vocês. Na faixa leste, entre o mar e a Lagoa dos Patos. Então, eu tive que fazer toda aquela área que eu fiz ali de bicicleta, né, cara? Isso aí eu queria, ó, necessariamente sair daqui de casa, de bicicleta, pela 0118, depois tu pega 040, eu tenho que chegar lá em Capivari, né? Aí depois lá em Capivari, ó, na Rodovia do Inferno, eu só dei um pouquinho nela. Tem essas casinhas, é bom de dormir, ó. Lá eles usam muito essas casinhas, tá? Ok? Aí, ó... Tava muito puxado ali em Capivari, tava ruim a entrada ali. Aí eu resolvi entrar por solidão, que o meu grande objetivo era eu entrar em solidão, porque eu sei que é duro aquele trecho ali, da RST-101, antiga Estrada do Inferno, até lá a praia. E ali eu entrei, né? Ali na área de Capivari, né? Eu já tô... Já tô há dois dias, né? E é isso aqui, ó, pra vocês verem, ó. Bicicleta. É tudo assim, ó. Tu não pedala, cara. Não é mole. Há quem diga que a estrada hoje está boa. Acredito, mas os primeiros quilômetros foram terríveis, né? E eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Primeiro erro que eu cometi em 2005, ó. Em 2005, pessoal. Bicicleta muito pesada, fui muito preparado, mochila do exército, saco de dormir, né? Levei muita coisa, assim, sabe, cara? E não consegui chegar em Rio Grande, tá? Vou mostrar onde nós estávamos. Ó. Lá é a área de estação de Pinheiros, coisa e tal, né? Então, tinha que andar no meio. Quando eu cheguei realmente em solidão, né? Quando saí da floresta e comecei a pedalar pela areia, pensei que o mar estava próximo, mas ainda deve ter uns dois quilômetros de dunas. De um lado o campo e de outro, acho que onde estou deve se transformar em uma lagoa no inverno. Ah, os sumidoros, né? Tinha que cuidar lá tudo, os olhos de boi, né? Tudo em terra lá, né? Acho que aqui é solidão. É isso que eu queria, né, pessoal? Era isso. Quando eu cheguei em solidão, a plaquinha, ó. Quando eu cheguei na praia posterior, uns oito quilômetros do último trecho, retirei o tênis por estar em terra santa e comecei a fazer algumas peças de agradecimento, né? Adeus, pois cumpri a primeira etapa da peregrinação. Então, esses lugares, assim, a pessoa não deve usar tênis, tá, pessoal? A pessoa deve usar de pé descalço, né? Pra te interagir, né? E ali a foto do farol de solidão, né? Lá no fundo, lá o farol de solidão, tá, pessoal? Ainda aquela profunda... Ó, Imbituba, né? Minha infância pobre na Imbituba. É muito parecido lá, né? Aquela marca que eu tenho, né? Que estará isso aí no próximo livro, né? Ó, casas e dunas. Já morei assim, né? Não haviam ruas, pois as casas eram nos combos de areia. Não havia vidro nas janelas, eram tampões. E as casas abandonadas eram cobertas pelas dunas até o teto. É. Tenho experiência nisso, pessoal. Lá no portinho da vila, lá, né? E assim vai, ó. Desculpa a ortografia, né? Depois eu fui melhorando, mas eu tava fazendo uma olhada, assim, que eu melhorei um pouquinho. Meu Deus, alguns erros, assim. Mas isso aí tá... É o original aqui, né? Saída do farol de solidão, pá, 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 né? Ao meio-dia e quarenta. E, ó, só praia. Só praia, né? Aqui, ó. No caminho, encontro um navio atirado na areia, uma metade de um casco. É o senhor mar mostrando sua força, né? Ó, cheguei às três horas na praia de São Simão. Bah, quem navega na Lagoa dos Patos é o banco de São Simão. A praia de São Simão tem essa igreja em forma de barco. Nessa praia, eu falo aqui, eu entrei lá dentro, cara, já meio sem... Com sede, sem água, queria repor, né? E andei, andei e não tinha ninguém. Até que eu achei um senhor lá, né? Aqui as coisas são bonitas e tem energia elétrica lá, né? É bem organizado. Né? É o único lugar lá que depois de Mostarda que tem a energia elétrica, né? E Mostarda, Paeira de São Simão. Vamos ver o que eu escrevi. Outra coisa interessante é que ao longo do trajeto encontro alguns vilarejos, compostos só por duas ou três casas no meio dos combros. Lugar sem luz, né? Eles se escondem ou optaram pelo retiro? Não sei, são pessoas abençoadas, sem dentes e com a pele muito queimada e enrugada pela exposição ao sol e mar. Recebo um pouco d'água e um sorriso deles. É como receber a santa hóstia do padre? Não sei, nunca recebi, mas quando me estenderam a mão, não sei por que me senti assim. Pra te ver, né? Eu não fiz a primeira comunhão, mas eu sou muito religioso, tá? E aí eu comecei a beber água salobra, pessoal, tá? Fez parte do meu treinamento começar pra mim integrar o local. Agora eu vou começar a beber a água deles. E são vilarejos que tu vai pedalando, tu vai ver, às vezes, um pneu num pauta, não vê ninguém. Aí tu sobra o combro, duas ou três casinhas. Eles vivem assim, muito parecido com aquele filme Máquina Mortífera, sabe? Aqui, ó. Eu, ó. 2005. Mas como falei, bicicleta é muito pesada. Aí paguei o preço, cara. Lá no terceiro dia, virou o vento depois de... Ah, cara, não queira acreditar. Depois de mostarda, virou o vento. Tive muito problema. Quase de botar a bicicleta fora. Água por cima dos combros. Eu, com tudo isso aí, cheguei aleijado lá. Voltei pra mostarda. E mostarda tem um ônibus que vai lá pro balneário. Esse ônibus tem tração nas quatro rodas, sabe? Aí eu desmontei ela. Botei no ônibus. E vim embora. Aqui tá os dias, tudo. Mas ficou aquilo, né? Não tem que ir, né? Aqui tá os trajetos, tudo. Aí eu voltei lá, pessoal, em 2010, ó. Aí sim, né? 2010. Nunca esqueci, né? Ó. 2010, ó. Ah, aqui, a Mostarda, ó. Lá tinha o... O seu Márcio lá, né? Tinha um hotelzinho. O único lugar lá que eu tomei banho, assim, sabe? No mais, eu ficava nos faróis, né? Aqui, ó. Aqui eu pedalei 14 quilômetros. Eu fiz mais força do que 50. Tentei sair de manhã pra ganhar tempo. Hoje essa minha nova bicicleta é nova. Imagina o tempo, né? Cara, não dá. O pneu enterrava. Não dava pra sair às 6 da manhã. Tem que ser às 9. Ainda a terra tava fofa ainda, né? Tem que ter tudo mais jogada. Não só de vento. De maré e a firmeza da areia, né? Bah. Ali eu me matei, cara. No começo da manhã já. Mas daí eu segui, né? Segui, cheguei na Lagoa do Peixe, cara. E pra passar a Lagoa do Peixe, não consegui passar com a bicicleta. Entrei ali, ela tava correndo muito. Aí voltei, tinha visto umas boias. Vou fazer uma balsa. Vou levar a bicicleta na balsa e vou ir nadando do lado. E aí, nessa aí, perdi quase a manhã toda. Até que vem uma alma, né? Vem uma alma. Tudo coisa assim, ó. Chego lá às 9h15, após pedalar 12 quilômetros. Confesso, um pouco preocupado. Pois a média horária estava muito abaixo. Imagine. 2 horas e 15 minutos pra pedalar 25 quilômetros. Né? Realmente o lugar é bonito e tal, né? Aí esse senhor aqui, o seu Jairo, mora lá. Aí eu gritava, não veio ninguém. Aí eu ia voltar, entendeu? Aí ele vem com esse barquinho, cara. Diz, não, bota minha bicicleta no barquinho que eu tinha, aquele Guaraná ali. Bota minha barca no barquinho, eu vou nadando. Não, ele disse que tava tudo bem e eu fui. Meu Deus do céu. Aí ele apareceu já 10h17, ó. Uma hora parado ali e tal. O senhor Jair, ó. O morador do local, da aldeia, né? Falo pra ele meus planos. Onde no caminho eu havia encontrado duas bombonas de óleo grande, pedaços de cabos e um pedaço de isopor. E iria fazer uma balsa pra atravessar ali. Ainda bem que o senhor Jair não ia perder o dia ali, né? O senhor Jair me fez eu passar. Tá? Olha ali, ó. Entrou água pra dentro do barquinho, ó. Meu Deus do céu. Foi muito, essa aqui foi muito legal, né? A Lagoa do Peixe lá é algo maravilhoso, né, cara? Aqui, ó. Meu Deus, o barquinho encheu d'água. Ainda bem que a travessia não é tão longa. Aí eu segui pedalando, né, cara? Muito sol na cabeça. Aí nos faróis. Aí dessa vez, se vocês olharem a bicicleta, vou mostrar, eu não levei tanta coisa. Nero, ó, cara, eu dormia enrolado em saco plástico nos faróis. Dentro do saco de dormir só. Não levei barraca, nada, tá? No único lugar que tu abriga do vento e tudo, cara. Né? O início do pedal tão cedo já, deslocando. Reconheço, pedalei forte. Cheguei no farol de Capão da Marca, ao meio-dia. Aí eu boto a data do farol, tudo, né? Ó, o que que eu tava comendo? Mais tranquilo. Ó, o que que eu tinha? Só... É... Eu tinha só uma garrafa cheia de água, né? Dessa de bicicleta. E outra vazia. Mas com a tranquilidade de dois litrões de Guaraná e uma garrafa pet. De uma garrafa pet Guaraná, né? Almocei um pão caseiro com peixe frito. Um pedação que o Márcio me deixou pra mim. De manhã, quando eu saí lá de mostarda, o Márcio deixou um peixe frito com pão. Bah, aquilo ali me deu energia pro dia todo, cara. O sol estava forte, cara. Tinha que caçar sombra nesses lugares, assim. Lá é muito deserto, né? Assim, ó. Tinha esses... Naufrágios, né? Não esqueçam... O vento tem que ter cuidado. Óculos, né? Olha só, pessoal. Uma embarcação de madeira, né? Aqui, o tartaruga. Mas eu achei tartaruga muito maior morta, sabe? Boias, vidros, bombona. Tudo ao longo da praia, né, cara? Ó, essa enorme boia aqui, ó. Isso deve ser uma boia, tal. Aí, como eu falei... Aqui, os vilareiros... Aqui, em Bujuru. Ó, em Bujuru, ó. Tem um mercadinho lá. Uma dessas casinhas de madeira é um mercadinho lá. O Sr. João, ó. Muito boa pessoa. Me recebe, ó. Fala dos meus planos. Né? O Sr. João. Amanhã vira vento sul. Aí, eu me borrei todo, né? Me lembrei da última vez, né? Ah, então, eu vou tocar hoje pro estreito. Pô, não tinha mais condições. Eu dormi no Bujuru pelos meus planos, né? Aí, resolvi tocar pro estreito. Né? Aí, o que a gente começa a cometer erros, né? Porque no estreito, cara... Ó, outras casinhas lá, ó. A Divinéia, ó. Homenagem a Ibituba. Nunca imaginei que... Nem tem no mapa, mas tem uma aldeiazinha lá que se chama Divinéia. Homenagem a Ibituba, ó. Ó, o senhor aceita uma caneca d'água? Disse a velhinha. Eu disse, aceito. A velha disse, o senhor é acostumado a tomar água saloba? Eu disse, não. E aí, continuei. Mas meu amigo gostaria de experimentar? Eu já tava tomando, né? E assim, tomei um canecão bem cheio. Realmente, vi os olhos dos velhinhos. Admirados com a minha sede, né? Eu tava seco, cara. O primeiro galão foi pra conversar com eles, né? Eu tava com muita, muita sede. E enchi minhas garrafas, né? As duas. Eu tinha que tocar pra estreito, cara. Isso aqui já tá depois de bujuru, entre bujuru e estreito. Aí o farol da Conceição, né, cara? Opa, tô chegando, né, cara? Vou tocar ficha, né, cara? E fui tocando ficha, né? Lá o Parque Nacional do Reserva do Peixe, né? Onde eu tava lá, né? Havia barcos de pesca ao longe. Aqui é outro papo. Vou voltar velejando. Cês tão vendo, ó? Né? Aí eu já tô iniciando com as velas e... Eu tava lá fazendo o reconhecimento, né? Cara, em alguns lugares complicou. Isso aqui é barro, ó. Puxa vida. Aí o bicho pega, cara. Aí depois eu cometi um erro grave. Me disseram que lá do farol tal, pra ir ali por estreito, era uma... Eu errei, cara. Eu errei. Eu errei. Eu errei na... Eu errei na entrada. Isso aqui foi quando eu acertei o caminho, cara. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ô, cara, eu tive grave problema lá. Aí eu já tava sem água. Cheguei no farol, tomei meus últimos gole d'água e entrei lá errado, lá, cara. E entrei lá errado. É que pode ver como eu conto tudo isso, ó. O cansaço, neste momento, o mais importante é respirar e não se afobar. Aqui eu botei e não se afobre. E não se afobar, né? Controle a ansiedade. Realmente tava muito difícil. Eu vou explicar o porquê pra vocês. É muita coisa, né? Pra ser... Aqui no mapa eu vou explicar, ó. Aqui tá o... Tá o farol da solidão. O farol do estreito, desculpe. Era pra mim vir de bicicleta aqui, ó. Quando eu avistar o farol, um quilômetro e meio antes de entrar nessa estradinha. Né? O vento me tocando a fusel, né? E eu entrei aqui, ó. Aí, quando eu entrei aqui, eu me perdi nessa selva de pinos. E lá... Não, mas o sentido ia lá, não. Lá era só lagoa. Aqui era só dunas. Cara, matei toda a minha força ali, cara. Aí resolvi voltar pra dormir no farol. Aí, quando eu voltei pra dormir no farol, sabe? Eu vim meio por aqui, ó. E vi essa... Aí que eu me localizei. Eu vi essa trilha. Aí eu saí. Ali eu dormi uma noite seco ali no farol, cara. Tá? É isso aí. Foi, né? Então tá, pessoal. É isso aí. Eu acho que vocês viram aí minha esposa chegando, mas hoje é o dia das mães, né? É o dia da minha querida, né? Então tá, pessoal. Aqui eu falo...